E depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o resultado, como é que vai ser mesmo daqui pra frente, se vai vingar, se vai dar certo mesmo. A ideia, gente, é você acreditar e colocar Deus na frente e investir, né? Mas a gente sempre corre riscos, né? Mas, assim, é que nem diz a história, o não a gente já tem pra tudo, né, gente? E a gente nunca vai saber se tentar, né? E eu quero tentar. Então, aluguei já o ponto. Tô já colocando lá, o menino já me deu carta branca pra começar. Já botei um pedreiro lá pra tirar as coisas, ele tá ajeitando, depois eu mostro mais pra vocês. Eu vou aproveitar aqui o dia pra poder ir ver o negócio da placa da moto, que eu tenho que dar doido pra fazer isso. Tenho que fazer, na verdade. E aí eu volto pra gravar mais, fazer uns conteúdos também pro YouTube, que eu tenho que fazer lá urgente. Não posso deixar de lado, não. Apesar da correria, a gente tem que focar, né? E aí é bom que eu também mostro lá pro YouTube como é que tá ficando lá o resultado. E vocês vão acompanhar junto comigo.